A reciclagem do lixo traz vantagens ambientais e econômicas muito importantes, mas a profissão de catador de material reciclável está além da sobrevivência. Existe uma precariedade enorme nas relações de trabalho e a ausência de direitos trabalhistas que são pouco conhecidas devido ao preconceito e à exclusão social. O pouco ou quase nenhum estudo mais a idade avançada são fatores que agravam ainda mais à exclusão do mercado de trabalho formal. Por falta de uma alternativa melhor para se sustentar, os catadores procuram no lixo sua renda, porque está diretamente ligada à sua sobrevivência. Nós achamos a nossa carrada. Luva nós não temos, é mão mesmo. E a roupa é nós mesmo que achamos, até às vezes na carrada mesmo, a camisa de manga, uma calça e usamos para trabalhar aqui. Aqui a gente vive daqui porque não tem outro serviço, né? Aliás, é quase todo mundo daqui do Sem Terra. Vem aqui do chão, né? A gente sobrevive daqui, não tem outro serviço aqui em Panaíba que a gente pode sobreviver. A gente sobrevive daqui, né? A gente leva as coisas para casa, alguma coisa que sobra. Separa aquelas coisas, mas melhor, né? Que a gente possa comer e a carnezinha que a gente pega, leva também. O serviço aqui não tem em Panaíba. Em torno de 300 famílias acabam tirando o sustento do aterro sanitário que fica na localidade Baixa do Aragão, zona rural de Panaíba. Em média, 117 pessoas fazem parte da Associação dos Trabalhadores na coleta seletiva de Panaíba, a Astracol. A representatividade por meio da associação também passa por falhas estruturais e interpessoais entre a presidência e a vice. Aqui a gente trabalha, a absoluta aí, não tem... Ela tem o documento, mas o documento está na mão do presidente e o presidente não tem interesse em ajudar ninguém. Ele está querendo botar o documento na mão de outra pessoa. Inclusive, vai ter agora... Tem uma reunião sábado, 4 horas da tarde, formando uma assembleia para ver como é que vai ficar essa associação. Por enquanto, ela está parada, porque não tem como funcionar. Além de uma vida difícil, com a jornada de trabalho e a exposição a doenças, os trabalhadores da coleta seletiva sofrem uma representatividade fragilizada por causa da desunião da diretoria, o que traz pouco ou quase nenhum resultado para os trabalhadores aqui do Aterro Sanitário de Panaíba. A associação, aqui tem muitas pessoas que mandam. Todo mundo quer mandar e realmente ninguém vê resultado nenhum. Então, o que nós estamos querendo é uma coisa firmada. Uma pessoa que diga assim, olha, realmente vai tudo para frente, você pode trabalhar ligeiro. Mandar os catadores não tirarem as coisas de cima, que eles já recebem o dinheiro deles. O sustento é garantido pela baixíssima rentabilidade. O quilo do material selecionado tem um valor mínimo. O papelão, por exemplo, custa 6 centavos o quilo. A latinha, 10 centavos. O plástico, 45 centavos. E o alumínio, 1,50. Existem aquelas pessoas que trabalham até uma hora da madrugada. O lucro fica em torno de 5 reais por dia. Não há dúvida de que os trabalhadores da coleta seletiva fazem parte de um processo lucrativo, mas não têm ganhado o bastante que eles garantam a sobrevivência com dignidade. E assim, a gente, todo mundo trabalha para si. Quando o calço se vira para si mesmo. Faz o seu material, pode fazer o que quiser dele, pode vender. Nós não recebemos dinheiro nenhum. Daqui nós trabalha, daqui nós tira nossos alimentos, daqui nós tira tudo. É daqui nós catar latinha, os ferros, os plásticos e os sacos. As famílias, assim, direto, elas tiram todo o sustento daqui de dentro. Todo o sustento da família, paga água, paga luz, come, bebe, fuma e tudo é daqui de dentro. Não tem nada para dizer assim. Tem outro ganho de fora, a não ser muitas famílias que têm uma ajudazinha, rendazinha do Bolsa Família. Mas o resto tudo é só daqui. O lixo valorizado comercialmente por causa do excesso possibilitou ver a situação de um pequeno foco da humanidade no seu limite de sobrevivência. Eles precisam de equipamentos de segurança individuais. Não é somente a cesta básica, mas trabalho digno e o sustento que eles mais precisam e marcham lentamente por isso.